E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Graveyard Keeper, creio eu, se não é minhas contas, não estiver errado, é o episódio 12. Se você tá perdido, chegou aqui agora e tá falando pra ti, você tá falando, Graveyard Keeper é um jogo que a gente é, um coveiro. A gente tem um, mano, é um jogo mega dark, a gente pega os corpos, produz carne humana, faz papel com a pele e tudo isso pra manter uma economia e uma cidade funcionando muito bem. É bem louco. E se você não assistiu, tá caindo aqui nesse episódio, não assiste ele assim direto, o ideal é que você clique no link que tá no topo da descrição, que vai ter uma playlist e de lá você vem do primeiro até este episódio e aí você entende tudo o que tá acontecendo e é mais uma sessão do Patflix. Vocês que estão voltando, não se esqueçam que é muito importante a sua interação, não te custa nada e como é um engajamento, o YouTube entende que o vídeo é bom, porque senão o YouTube vai matar o meu canal pra fazer essas séries. Então, por favor, se você gosta da série, deixe seu like e um comentário aí. Eu sei que vocês estão me ajudando, vocês estão se forçando, mas tem muita gente que eu tô fazendo e eu preciso muito da ajuda de vocês, então manda esse engajamento. É só deixar um likezinho e um comentário, me ajuda demais, tá bom? E se é óbvio, se você gosta e quer compartilhar também aí, você me ajuda mais ainda, porque mais pessoas conhecem o meu trabalho. Fechou? Então vambora pra mais um episódio da nossa série do Patrife Coveiro, The Graveyard Keeper. Estou voltando exatamente da onde paramos no último episódio, certo? Deixa eu guardar as coisas aqui, porque hoje já vai ser tente de rezar. E aí eu preciso guardar essas paradinhas, eu preciso guardar lá no corão, tipo, mas já tá avançando aqui, tô bom dormir. Aí eu já recupero, já acordo, a gente já reza, amanhã a gente vai conversar com a minazinha na cidade. Tem bastante coisa pra acontecer agora, tá? Beleza. Acordei. Desci pro corão. Ah, minha uva deve tá pronta, irmão. Mas tudo bem, antes de recolher aquela uva, eu vou plantar mais uva, né? Então acho que é importante que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu puro tudo antes de lá pegar a uva pra gente fazer vinho pra entregar pro inquisidor. É isso mesmo. Tá, é, deixa eu pegar aqui a reza, a chiqueada prosperidade, que ele é boa. Eu vou guardar aqui o texto. Nossa, tem uma história de estrela dourada. Vamos saber, vamos saber. A oração da prosperidade Ela dá bastante fé E dá uma quantidade razoável de dinheiro Então me ajuda bastante Preciso desenvolver rezas melhores Mas não vai ser tão fácil Vamos até evoluir a igreja E eu não vou encarar tanto não Que PS eu evoluí em breve Vamos embora, queridos Agora, doações são bem-vindas A galera vai sair Deixar suas colaborações É bom também que eles dão uma recetada No dinheiro da comunidade Vamos pegar essa grana Deixa eu falar com esse mano aqui E aí, parceiro O cemitério está com uma ótima aparência, né? Beleza É bom que a gente agilizou mais uma missão Não estou mais enojado de ficar aqui Ele falou, ok E isso ele deu uma história de ouro Que foi interessante Então vamos aguardar essa história Até porque Depois eu vou pegar algum sermão Bem bacana Ela tem no fim do jogo E voando nesse bairro Aí eu consigo colonizar Certo? Amanhã é dia de conversar com a mina Então deixa eu levar Fé Eu acho que 5 deve dar Para convencer ela A falar comigo A mina da cidade Acabei aqui A fornalha em cima está construída A gente precisa farmar carvão Isso é importante Isso é importante demais Eu acho que eu vou lá O carvão vai ser bem importante, mano Guarda isso, guarda isso Posso lotar a minha metade de carvão, velho Vou botar o salmão ali Eu entreguei o mel para o doido Depois eu preciso guardar esse mel lá na cozinha Para ver se eu consigo proteger alguma coisa com ele Cara, o máximo de carvão que eu conseguir voltar agora é lucro Tem a madrugada inteira para farmar carvão E amanhã, quando amanhecer Eu vou lá falar com a cantora do bar E ver o que eu consigo fazer Depois a gente precisa também focar Depois que a gente alinhar tudo isso Vim inquisidor e tal Aí eu já começo a avançar a igreja também Eu vou produzir Eu vou fazer 20 de avaliação da igreja Porque com esses 20 de avaliação A gente pode evoluir a igreja para um próximo nível Certo? Beleza, isso é o plano E é um bom plano Jovens O negócio é esse O jogo é muito complexo Ele tem muitas peculiaridades e tal Além do que a viagem é muito lenta No vídeo é um pouco bom É sempre muito demorado Mas eles estão dispostos a atualizar muito o jogo ainda Então se você está vendo esse vídeo Sei lá, um ano depois que eu postei ele Olha, eu estou falando com pessoas de 2019 Que engraçado Se você está em 2019, manda um comentário nesse vídeo Que é legal Ali é metal Aqui é pedra Aqui é mármore E eu acho que aqui é carbo E até carbo E até carbo Então, mano Se você está vendo uns anos depois Eu creio que eles atualizaram bem o jogo Então vale a pena você Ficar de olho Para ver se Já não tem Tem que ver até onde eu jogo mundo em um ano Eu vou zerar minha energia de pegar carvão aqui Vai demorar um pouquinho É aqui que eu usei para minerar o metal Porque o lugar é muito bom, mano Muito, muito bom mesmo Ele é só por causa de minas Ele tem essa mina de carvão Ele tem uma mina de mármore Ele tem uma mina de pedra Ele tem uma caminha Então você pode secar a sua energia E recuperar a sua energia Na caminha Tá ligado? Por exemplo, agora eu vou pegar carvão Até cansar, velho Não estou com pressa Não, não Enquanto isso A gente vai trocando ideia Meu Deus do bem é no carvão Porque lá embaixo eu consigo produzir um negócio lá Acho que era o grafite que eu precisava, né? O grafite é interessante Produzir Eu produzo o carvão E eu consigo fazer fogo Carvão Muito fogo Ainda mais na fornalha 3 lá Então é por isso que eu estou focando aqui Em secar essa mina de carvão Essas minas pelo jeito são infinitas, viu? Porque antes eu pensava que não era, né? Porque no começo do jogo Você tem que ir pegando pedrinhas e tal E essas pedrinhas acabam Mas só você saber que a mina não acaba Já é uma vantagem Ah, minha picareta quebrou Sério? Ah, meu estou sem metal, velho Senão ia dar para meter o louco aqui Quantos de carvão peguei? Quase 500, tá bom Aqui, ó Olha o que dá para fazer Olha como é bom esse lugar Você vem Faz mais uma picareta Será que vai acabar a minha energia? Deixa eu comer o salmão aqui Desaproduzi Você guarda a picareta quebrada Porque não dá para descartar E pode voltar para o seu trabalho Esse lugar é realmente muito bom Farmei Farmei mútil, mútil aqui Eu não sei se está vazando O barulho de uma furada Uma furadeira Desculpem se estiver vazando Eu estou ouvindo a furadeira O banho está lá É que esse headset Vocês podem ver que eu estou variando de headset que nem, né? Não sei o que Esse headset ele fica na placa de captura Da... Eu acho que vocês não estão escutando Mas está bem alto Ele fica na mesa de som, né? Na mesa de mixagem Então com ele eu escuto os dois computadores O astro Que é aquele que eu uso que não tem fio Ele fica em um computador só E agora eu ganho um outro astro Que eu usei no setup da live do Odyssey de ontem Não sei quem viu aí e quem não viu Mas esse outro astro Ele tem fio Então... Talvez eu substitua esse aqui Pelo astro novo Talvez Ah, mas esse fone é bom ou não O HyperX é muito bom Mas o meu já está tão velho Que a espuma está abrindo Vocês estão vendo essa parte do laranja aqui, ó? Isso é a espuma saindo do couro Está começando a incomodar E... E além do que Esse aqui Que foi o... O que eu queria fazer Descobar se eu enrolei Esse fone aqui Ele... Abafa o som Por um lado é muito bom Você não escuta mais nada Por outro Incomoda um pouco Às vezes, sabe? Precisa dar um... Precisa que você acostuma depois Não abafe o som Prefiro o headset assim Não abafe o som Produzam um som alto Mas sem abafar a minha orelha Dá menos calor Quem tem labirintite Deve ter problema Se eu for tão pouquinho De labirintite Às vezes eu uso um pouquinho Isso aqui Eu começo a comer assim Aí você precisa dar um respirinho, sabe? Aí eu largo uma orelha aqui pra fora Que dá pra... Dá pra voltar A pensar Pra falar as coisas Sem contar o volume da voz É realmente difícil controlar o volume da voz Com... O fone que abafa a nossa voz É você mesmo É você de novo Ah, sabia Ser confiante Vamos ver como é o meu site Acho que você me deve desculpas Não sou homenzinho Sou um colveiro respeitável Só que como também sou um grande fã do seu trabalho Pode me chamar de colveiro Talvez não seja de todo mal Esse contraste entre o trabalho sujo e seus modos é interessante Cara, ela bateu na minha Prazer em conhecer você, colveiro Você deve elogiar, mas só meu talento Mas também minha beleza Eu gostaria de ouvir algo agradável Tem umas perguntas Perguntar sobre o rato Conheci o rato No porão da igreja Mas ele não é muito de conversar Talvez você possa me ajudar a negociar com ele Não consigo nem mais Um negócio formal Alguém poderia ter com aquele bastardo Saraparo Aliás, por falar nisso Silvio joga esta moeda falsa na cara dele E depois volte aqui para me dizer como ele reagiu Sem mais perguntas É isso Ela me mandou jogar uma moeda na cara do rato Que em breve estará lá na cidade Eu tenho alguma coisa pra vender? Não, estou cheio de carvão Preciso ir lá guardar Estocar esse carvão lá na minha base Vamos voltar por debaixo da terra Porque é mais rápido E amanhã eu volto aqui Para falar com comerciantes Se você não viu o último vídeo Moço da Furadeira Você está foda Se você não viu o último vídeo Eu preparei uma poção de cura Uma poção não Uma especiaria de cura Para o Para o mercador Por que eu estou fazendo isso? Porque subindo o nível dele Ele me venderá sementes de uva Ele já me vendeu sementes de uva Mas ele vai me vender mais sementes de uva Então Ai caralho Ai caralho Botou o balco Vou começar a ter que Parabéns Parabéns Isso aqui não devia estar aqui Isso aqui não devia estar aqui Isso aqui não precisa estar aqui Vou passar de outro baú né mano Não vai ter muito fofo de aqui não Beleza Vou passar de outro baú aqui Tranquilo É bom que o jogo tem esquema de inventar rápido Você não precisa ficar abrindo os baús da região Mas ainda assim você precisa ter vários baús né Não deixa de ser um atrasinho Cara a gente vai resolver bastante coisa nesse vídeo de novo Ai eu não fiz a compostagem mano Eu acho que a compostagem é lá na plantação Precisa pegar as larvas para o pescador Lembra? Esse bom aqui provavelmente é o suficiente Guarda isso Deixa eu guardar a água de novo Deixa eu ver se é aqui embaixo que eu vou fazer a compostagem Filha de compostagem eu preciso de 10 gravetos Eu vou pegar Porque é assim que eu vou farmar as larvinhas né Aqui é uma parada que eu preciso De 5 larvas para entregar para o cara Para pegar o metronômico Para entregar para o rato Para o rato agilizar as paradas para mim também Não, não, não 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 Filha de compostagem Eita Ah que novo jogo Esquisito Produzir Ah garoto resíduos Entendi Então isso ai vai ficar Ah agora eu dei utilidade para aqueles resíduos que eu guardei o jogo inteiro mano Da hora Fiquei feliz agora Me senti evoluindo no joguinho novamente Estamos evoluindo no joguinho jovens Já chegou a madrugada do mano É Amanhã então é dia de ver o cara me livrar desse Desse área Cara O moço da furadeira Tá nervoso Eu vou aumentar um pouco o som do jogo Para vocês não terem que ficar aguentando isso E eu vou colocar meu headset aqui Porque Isso é hora de furar amigo Porra 3 horas da tarde Ok É hora de furar Trabalhar em casa tem seus defeitos né pessoal Trabalhar no escritório tudo bem Ahm Aqui o link está aqui embaixo Vamos guardar aquela história Certo Mais uma historinha de prata Como é que a gente está de tecnologias mano Uma delas que eu precisava aprender Era a de fazer as joias Coisinhas preciosas Eu vou agilizar essa aqui Mas antes eu também queria ver teologia Se eu não consigo aprender alguma resinha melhor Óbvio que por exemplo Tem o poder da fé Oração pelo arrependimento Cara me parece ser uma das últimas 10, 40 15, 60 A oração combinada é uma boa né mano Posso fazer também a oração pelo repouso de 20 a 50 Embalsamento Que a gente já começou Alquimia avançada Que é bom Vou usar de alquimia avançada Bancada de alquimia 2 E clube de destilação Eu não vou nem enrolar Eu já vou aprender essa alquimia avançada Porque eu sei que em mim Muito em breve Precisarei dessa bagaça Então eu já vou agilizar Blancada de alquimia 2 Eu vou precisar de vigamento Peças de aço E frascos Com o repouso avançado Aí eu também já acho Que é o caminho do fim do jogo São as últimas coisas Que a gente vai construir Praticamente E... E cara E aí é realmente Focar em todas as missões E... É... Você acha que vai? Vou dar uma dormidinha Só vou dar uma aceleradinha Não tem É só uma aceleradinha rápido Beleza E aí já é o suficiente Para a gente ir lá Atrás Do mercador Entregar a poção Para ele A cura para ele Eu vou dar um negocinho E comprar Fruta Sementes de uva Aí eu volto Pego as larvas Jogo a moeda Na cara do rato Entrego o metronômico Olha, já está aqui Eu tenho a cura Tomei aqui Trouxe essa cura para você A Clotor disse que ela ajudaria Deixa eu tentar Simplesmente dar uma borrifada Nesses gafanhotos feitos Que delícia Ficou ainda mais gostoso que antes Muito obrigado Agora me diz uma coisa Onde foi que você conseguiu Esse ingrediente tão precioso? Fiz sozinho Bastou usar um pouco de alquimia E um pouco de bom senso Interessante, interessante Consigo ver em nome das possibilidades Esse sabor pode abrir muitas portas Talvez até mesmo Os portões do palácio Você parece ser um cara razoável E a gente dá para confiar Eu tenho um sonho E eu fico feliz em saber Que você está do meu lado Está na hora de você e eu Conseguirmos a justiça que merecemos E por isso quero dizer Que realmente merecemos Só que para esse fim Preciso me tornar Guardião da cozinha do rei E o primeiro provador É claro Essa posição vai me conferir Um poder incrível Fora que vou experimentar Toda aquela comida deliciosa Que só o rei pode pagar E o que isso tem a ver comigo? Dinheiro! Vamos fazer uma fortuna Bom, seja assim contigo comigo Para alcançar o meu objetivo Precisamos vencer a batalha Em duas fritas Primeiro monopolizar O mercado de comida De primeira linha no povoado E em seguida Subornar os membros do conselho real Preciso promover um jantar Para algum dos membros Do conselho real E é aí que preciso da sua ajuda Você precisa cozinhar Um jantar incrível Para cinco pessoas Basta fazer uns petiscos E um prato principal E alguma sobremesa Não preciso nem dizer Que precisam ser de mais alta qualidade Porque eu não sou boa Em toda essa coisa de gastronomia Não posso confiar em mais ninguém No povoado Tem muita coisa em jogo Porque você mesmo não cozinha Que absurdo Eu sou um gourmet Não um cozinheiro Não se preocupe Você consegue E aquelas especiarias que você fez Vão tornar esse jantar inesquecível Cinco jantares Com qualidade de estrela dourada Para o comerciante Ok Ele já está me vendendo Diamante lapidado Sementes de uva dourada Então vamos comprar sementes de uva Para te ativar Mas o que a gente vai fazer Eita puta Que caro, mano Caraca, como é que será que eu faço esse jantar? Depois eu preciso pesquisar Sobre esse jantar aí Que eu achei gostoso O que eu precisava fazer? Espera O metronome com Dá tempo De amanhã Ah não Vamos por aqui Eu vou lá já plantar essas uvas Desço Pego as larvas Levo para o pescador Troco pelo metronome com Levo o metronome com para o rato Jogo as metas na cara dele E já vou tacar o vinho do inquisidor Bem adiantado nesse meu tempo Batifão está como? Jogando o fino do graveyard keeper Meu parceiro Será que eu estou indo devagar ainda assim? Mas velho Eu juro que eu estou fazendo as pratas o mais rápido possível Eu não paro Você vê que o meu personagem não para um segundo Eu não fico esperando Nada Então tudo é muito rápido Já posso escolher Mas antes que eu plantar mais Tem uma douradinha aqui agora E duas Prateadinhas Tá, e aí duas eu consigo transformar em uma Nesse meu tempo Nesse meu tempo eu já saí com nove uvas Nove uvas Vou produzir o vinho Porque logo depois do rato tem o inquisidor Inquisidor é aquele brother que gosta de queimar as pessoas Sabe? A gente vai levar vinho para ele Porque ele também, pelo que eu estou vendo Talvez, por mais que seja o caminho que parece ser mais vilão Ele tende a ser um dos que vai me levar Para a vitória do joguinho Ué Gente, que demora para fazer umas lives, hein? Vou até esperar agora Fez duas, né? Ah, não estou fazendo mais não Deixa eu ver Ficar aqui, ó Clicando de produzir e produzir Meu amigo Aí, full trollettes Sem TV de trollettes Deixa eu colocar isso aqui Guardar os bingotes Turfa O que será? Ah, a turfa eu acho que ela é o adubo, né, mano? Consiga duvar terra com essa bagaça aqui Sim, pá A larva faz parte do esquema que é a tal da turfa, não é? É, olha isso aqui Ok Tem até que ver se isso aqui não O que necessariamente vai influenciar, né? Mas, resumidamente, ele deve melhorar a qualidade da planta que eu produzo E vai ser importante agora Porque eu acho que eu tenho que fazer um jantar de topíssimo Ah, bom A gente vai fazer balde de suco de... Que... Que... Caraca Precisa de 15 uvas, irmão Nossa, pode desencanar E aí, tudo bem Que aí Ups Tá Nossa, moleque Falta coisa ainda, hein Vou até deixar as uvas aqui Pra baixo Com esse mel sobrando também Eu vou guardar Ai, tudo bem Nossa, muita coisa, né Caraca, que raiva Que aflição Que dá ficar guardando com muita coisa, né, mano Caraca, bicho Não é por nada, não Mas tem coisa pra caçar A gente ainda fazendo no jogo Quer dizer, a gente tá realmente dando o último passo Com relação à evolução e tudo, né Tava com o começo desse último passo Mas, mano Ainda falta muita coisa, né Que loucura Beleza Agora amanhã o rato Não vem amanhã, não, né Essa noite o rato vem Eu acho que eu não vou conseguir preparar O metronome com a tempo Cara, eu posso Farmar uma granha no ferreiro, né, velho Tô pensando aqui Como que eu posso Agilizar essa bagaça, mano Como é que tá minhas técnicas? Eu só demoro que eu não peguei as ferramentas de aço, né Deve ter estudado o aço Mas bom, é vermelhinho Sem vermelhinhos eu consigo Vamos ver o seguinte Cara, eu acho que as peças sempre de ferro Talvez de uma boa maneira de eu ganhar dinheiro, mano É uma boa maneira de ganhar dinheiro De passar o tempo pra produzir as larvas De queimar energia E de ganhar pontinhos vermelhos Pra eu começar a estudar o trabalho com aço É Porque se eu tô evoluindo tudo Faz sentido também eu começar a evoluir Os materiais com os quais eu trabalho, né Aliás, faz muito sentido Esperar que o rato já vai vir Ah, mas o metronome com já não vai dar tempo, hein, mano Deixa eu ver Só se por milagre saiu ali Três Três larvas Nossa, nem tá pronto, hein Vou jogar a moeda na cara dele Porque pelo menos eu já agilizo a próxima missão, né E eu tô fazendo o máximo de metal antes de ir lá vender com o cara Porque se eu ficar vendendo de pouquinho em pouquinho Eu vou desvalorizar o bagulho Ah, tá aqui E aí, meu irmão A Dona Charmosa mandou isso pra você Haha, ela te disse que era uma piada Ela costumava ser tão meio que ingênua Você é o novo amante dela, é? Estamos apaixonados, sim Haha, essa é boa Ela não está interessada em amor Oh Rato, será que você pode achar um cintas pra mim? Você pode me ajudar a coisa do povado? Pode achar qualquer coisa, só dizer Um espelho do orgulho Um carvão de queima pra sempre E um garfo salgado Que negócio esquisito Como você deve ter percebido Estou trabalhando num projeto muito importante agora Aí que estou com pouco tempo Já sei Se você me ajudar, talvez eu te ajude O que que ele quer? Vai, mas ainda não dá Tá, bom Preciso fazer o Necronomy Con Ok O Necronomy Con vai avançar mais um nível A minazinha vai demorar ainda pra vir É, eu vou aproveitar então o tempo Pra fabricar metais simples Metais simples eu vou vender pro ferreiro Dessa maneira a gente farma um pouquinho mais de dinheiro E experiência também O espelho vermelho Eu acho engraçado também Como eles conseguiram fabricar um jogo tão cheio de complexidades Produzi o ouro Eu liberei até aqui uma badinha de bancada de joalheria Ai cara, preciso fazer essa mesa da planta de joias Da mesa de joias também Acabou aqui Olha as paradinhas E tem mais duas larvas aqui, beleza Falta bem pouco Mas eu vou descansar novamente É bom também que nesse meu tempo que eu tô aqui O vinho tá crescendo lá, né Então a gente Devagarzinho a gente tá avançando tudo Deixa eu ver o que vai precisar pra mesa da joalheria Também? Ai, o inquisidor vem amanhã, né Caramba Ah, diamante, diamante Ué Paú, reserva, fornalho, bigorna Ih, aqui ó, mesa de joias Ah é, o bigamento Eu ainda não liberei o bigamento Vai É, o bigamento é o próximo nível Eita, nós Eita, nós Vai demorar ainda um pouquinho, viu Esse aqui seria mais rápido Mas não vai não Vai dar um trabalhinho ainda Deixa eu ver se a uva não saiu Que eu já agirizo pro vinho Ah, aquele, aquele Esse adubo aí deve melhorar a qualidade do bagulhinho Desenvolva, vou ver se eu consigo adubar as uvas, né Se eu conseguir colher todas as uvas Aí eu consigo adubar os... Metade delas eu vou conseguir replantar Eu consigo adubar os lugares que eu vou replantar agora Talvez, né O teste Ah, nem fudendo Sério que ele ainda tá pronto? Oh, meu Deus Ó É isso que eu vou fazer mesmo Beleza Onde eu preciso aprender a fazer o jantar, né, mano Ah, mano Sério que não deu pra caralho Agora eu tô um pouco frustrado Porque parece que pelo menos o vinho do inquisidor Eu já ia preparar, tá ligado Pô, esse já ia agilizar demais o nosso trabalho Mas não tem que demorar mais uma semaninha mesmo Astrólogo logo depois do inquisidor E aí eu acho que eu já vou conseguir também pegar o... O Mecronome Mas eu preciso esperar o rato vir de novo Entregar pra ele Deformar uns... Ah, não dá pra eu farmar Preciso melhorar a minha armadura Melhorar a minha arma Pra eu poder farmar mais uns andares da... Da dungeon Bem importante farmar a dungeon Porque, por exemplo, até agora eu não senti necessidade de papel, né Porque eu tô da asa, de morcego Não é uma preocupação que eu tenho O rato só na outra semana mesmo Tem semaninha de reza ali E a minazinha ali também Que eu vou trocar ideia com ela agora Depois dessa conversa com o rato, né Quanto eu tenho? Vou bater 100 agora Ah, tá Acho que se eu conseguir até 200 dessas pecinhas aqui Eu consigo vender numa só Por mim, vai, por isso Vai dar meio dia Eu acho que ainda dá tempo de eu acordar Passar ali Ah, mas sabe qual ponto? Não adianta acelerar Porque ainda vai ter o tempo de preparar o vinho, né Eu ia acelerar pra entregar o vinho logo pro cara Mas não adianta eu acelerar também Porque, tipo, depois de escolher a uva Aí eu vou ter que preparar o vinho Pra ir levar o vinho de nível prata pra ele A gente vai pedir um vinho de nível prata É um vinho, é um nível alto Então vai demorar pra fazer E agora essa parada do nível dos negócios também É embaçado, né, mano Vou focar aqui Vou fazer isso aqui Pegar as árvores que vão surgir lá embaixo Ah, acabei de reproduzir metal, velho Ah, que fita Faltou muito fogo Deixa eu ver essa larva saindo Oxi Acho que eu não tinha colocado pra produzir Caralho, dei muito mole Vitória Mais uma vez Cara, espero que dê pelo menos pra entregar as larvas Então vai atrasar minha vida pra caralho Depois começar a juntar as coisas pra igreja Os próximos passos mesmo Um Doze Três Quatorze Cadê a compostagem? Vamos dar uma olhadinha Metade da compostagem feita Cara, eu vou arrancar essa árvore que ela tá me incomodando Deixa eu ver se eu consigo deixar alguma coisa aqui preparando enquanto isso Ah, o grafite, né, mano? Porque eu posso começar a produzir os lingotes de aço Iêi Vou deixar mais grafite preparando aqui Se der Deixa eu ver lá Ah, não, tá na metade ainda, né? Vamos pensar Ah, mano, dá pra ir lá Vamos lá vender esse negócio pro carinho Eu queria fazer... Não É mais rápido se eu fizer tudo de uma vez só, entendeu? Então eu dou mais uma enrolada aqui E quando eu for lá eu resolvo tudo Porque é possível que um pescador Fique lá sem sair É, ó, beleza Eu não preciso acelerar, não Tá suave Vamos agilizar mais alguma coisa que eu posso fazer, então Pra farmar uma grana Cara Pior é que nem eu sei mais, mano Pior é que nem eu sei mais Pasta de polimento Adores Ah, bicho Vamos fazer as peças de ferro complexo, então Isso aqui é mais pra acelerar a compostagem Do que qualquer coisa Também pra dar mais um farm de dinheiro, né? E farm de XP também Não posso esquecer Tá Dormi, acordei, pego ali Levo tudo pra lá Vendo tudo no mano No ferreiro Tá tudo certo Ah, ele vai dormir até eu Espreguiçada, velho Só hoje, ó Gravei esse segundo vídeo Eu gravei em sequência do último vídeo Ahn E eu joguei Brincando Pela hora que é agora Umas quatro horas Pra produzir esses dois vídeos Creio eu Então tipo Foi quatro horas jogando E Resultado foi uma hora De produto final É foda, mano Vai pensando que é suave Tipo Eu tô evitando Levar vocês pra farmar Pra ter que pegar essas coisas É muito chato, velho Beleza Ah, não vai anoitecer Sério Ah, é Deixa eu ver demais Vamos pegar aqui o grafite Esperar amanhecer Dá pra trabalhar um pouquinho Até dar uma secada A energia Durmo Amanhece Resolveremos Tudo Metronômico Ai, mano É dia de reza De igreja Caralho Por essa eu não esperava Mas tudo bem Então Dorme Acorda Reza Vai Vem de volta E tudo encaminhado E jovens O Mecronômico Do Do rato E dinheiro Os dois importantes Dê no jogo E dinheiro Tem que começar A inventar Dá pra me ligar De algumas coisas Mas Deixa eu ir por enquanto Já vai finalizar Essa etapa logo Da reza E, mano Esse é o caminho Eu acho que se eu tiver Bastante dinheiro Ai, não Não é isso Eu quero fazer Não Quero fazer A mista Vista Vista Breve Melhorar A igreja Eu quero muito Ver a igreja No próximo nível Caraca Provavelmente ela vai dar Tipo 4, 5 vezes O que ela dá hoje Ai, não Tá Espera aí Espero só nascer O dia inteiro Ah, bem Irmãos Estará hora De rezar Agora Vamos começar Uau Muito bom Suas doações São bem-vindas Vamos ver Oh, ia Mais dinheiro Essa reza A meia A meia É a melhor Que eu tenho Depois eu vou tentar Desenvolver ela Num nível mais alto Vai dar uma diferença Vai dar uma diferença Servida Porque, olha Deixa eu só ver Aqui Ela é criada Aqui na mesa Do lado Ó Combinada Pra isso Eu preciso fazer O livrinho de ouro Como que eu faço O livrinho de ouro Livro eu preciso fazer A melhor capa E anotações boas A capa se faz aqui Né Ó A capa dura Aí eu preciso fazer Primeiro a capa mole Agenda de bronzeamento Olha Peças de aço E por último A gente faz detalhes De ouro Aí a gente vai Isso aqui é um processo Que vai levar um tempo Ainda pra acontecer Mas dá pra rolar Velho Vamos lá na cidade Eu tô com metal Eu tô com as larvas Vamos finalizar Esse bagulho agora Vender Esses metais Só não é muito dinheiro Pegar o Necronomicon E aí Amanhã dá pra conversar Com a mina Interessante também Com a mina do bar O elemento do jogo Da distância É um elemento importante Né Porque tipo Você tem que fazer Toda essa viagem E tal E acho que Deslocamento é importante No jogo Ele não tem 35 Ai que saco Seguei a granada do ferreiro Caramba viu mano Tudo bem Ah mano Sabe uma coisa Que agora eu posso Comprar também Ai que legal É aquelas autorizações Lá que custavam Tipo umas paradas Que custavam 20 moedas E tal O carimbo por exemplo Eu consegui com Eu não preciso mais comprar Mas tem uma porrada De coisa lá Naquela caixinha Que eu posso pegar Níveis acima De cidadão velho Isso é interessante Porque eu upando Meu nível de cidadão Eu libero outras coisas Pra fazer no jogo É de se pensar Inclusive Esse cara pede A mariposa Pra me dar a vara De pescar Mas eu não preciso Porque eu tenho dinheiro Agora Mano como é bom ser Rico o joguinho E ai meu irmão Trocar pelo Necronomicon Moleque Partiu Vamos só lá na igreja Então Dá uma olhadinha No que tem A gente vai entregar O Necronomicon Pro rato A gente vai liberar Ele tem aquela linha De quest dele E ele pode conseguir E ter um vilarejo Pra mim O foda só é Que você lembra Que eu liberei A entrada pro vilarejo Ih Eu morri Quando eu tentei Entrar no vilarejo Eu sofri Um ataque do coração Então talvez O único jeito Que eu consegui Ascender de lá É pelo rato Será? Apesar de não fazer Muito sentido Faz algum sentido Porque o mapa Não é liberado Lá pra baixo Eu vou pro baixo Mesmo Porque eu quero ir Na Cadê já? Vou segurar as resas Mas tem muita coisa Pra ter ainda Até a próxima Vinda Do maluquinho lá Do padre lá Do inquisidor Vai ter tempo Da uva crescer E aí Cidadão legítimo Eu clico aqui Eu posso comprar Documento de cidadão legítimo E alvará de funcionamento De cidadão Alvará de construção Aristocrata Documento de aristocrata Nossa É o Amatriforça Do zelo Ah, 65 Alvará de funcionamento Eu não tenho dinheiro Doze bolhas de ouro Pra ser aristocrata Beleza Tá, eu acho que eu sequei Minha grana com essa brincadeira Sequei Igreja 20 Deixa eu pegar agora Deixa eu pensar O que eu posso colocar Que eu não vou pegar Nível 20 Ahn Mais dois castiçais Arandela Velho Onde que põe essa arandela? Engraçado Esse negócio Não faz muito sentido Não, velho Não me deixa Colocar em lugar nenhum Só me deixa Colocar os castiçais E a bagaça Ué, será que eu preciso Alguma cagada Nessa bagaça Aqui, velho Ah, mano Tem o bagulho Lá do confessionário Né, ó Puta, é verdade Confessionário E santuário Ali Mas eu preciso De pontinhos azuis Nossa, agora lascou Porque eu não tenho Mais pontinhos azuis Para estudar Só se eu pegar Lápis escovidas Monument Ah, não Eu posso comprar Ah, é verdade Eu posso No maluquinho No astrólogo Comprar as paradinhas Né É É isso mesmo, manos Acho que eu estou Dando molíssimo Ah, será que eu consigo Estudar o Necronome Com? Ahm É, mano Eu vou falar para vocês Que eu acho Que a gente agora Vai ter que fazer O vinho Correr com as paradinhas Mas É isso, velho Tem que entregar O Necronome Contra o rato Mano Tem muita coisa Para fazer ainda Esse jogo Não parece ter fim Jamais É a impressão Que eu tenho Agora tem o documento Justo da não legítima Não sei o que serve Mas é Importante Jovens A gente vai acabar Esse episódio por aqui Se você gostou Não esquece De deixar o seu like Seu joinha Seu favorito E mandar um comentário Bem com o fim Compartilhar esse vídeo Talvez a gente tenha Mais um break Agora para o próximo episódio Tem muita coisa Para desenvolver Antes de acontecer Alguma coisa de verdade Então É digno De se esperar um pouquinho Pelo próximo episódio Dessa série Mais uma vez Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Até aqui Vocês são incríveis Espero vocês no próximo episódio Um abraço E até o próximo Viva Tchau.